E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira E hoje eu vou explicar pra vocês aqui, dar alguns detalhes do que é a galinha balão Que aqui no nosso criatório eu implementei aí de galinha caipira balão, certo? Porque muita gente se confunde, acha que a galinha caipira é tipo um pesadão vermelho Como uma ave aí de um abate muito rápido Mas não é bem assim e eu vou explicar pra vocês aqui hoje o que é essa ave Qual a qualidade dela, quais as principais características das galinhas balão Tá tudo aqui no meu pé porque tá na hora de comer Eu vou botar o comezinho no coxa aqui, tá organizada Porque quando chove ali tá fazendo lama, logo onde tá os coxos Então eu vou tirar muito ali daqueles poleiros e deixar os poleiros só aqui Tirar essa parede e deixar os poleiros só ali Olha o gatinho Porque só pra elas comerem, pra ela não comer na lama, certo? E vou cercar ali Enfim, galinha balão pessoal Ela é uma galinha totalmente caipira Mas o que seria, Rodrigo, totalmente caipira? É uma galinha que ela não tem uma precocidade Precocidade, melhor dizendo Como um pesadão vermelho, como caipira melhorado Como uma ave aí desenvolvida pra um ganho de peso muito rápido Claro, as galinhas balão, elas chegam no peso muito grande Muito grande E eu tenho galinhas aqui que pedam 5,5, 5,4, 5,6 Galinha de 5 quilos, galinha de 4,5, enfim Mas elas pra alcançarem esse peso Elas vão alcançar como se fosse uma galinha caipira normal Entenderam? Ela vai, vamos supor Tem Deixa eu ver Essa aqui, ó Essa aqui de topete Essa galinha aqui, ela tem um ano Eu comprei ela franga Foi franguinha quando eu comprei Ela tem um ano Essa galinha, ela veio atingir esse tamanho aqui Justamente quando ela pegou aí 5,5 meses e meio 6 meses É que ela veio pegar esse tamanho Não é o fato da galinha ser grande, gigante Que ela vai dar aí o ponto de abate com 2,5, 3 meses As galinhas balão, quando tá aí com seus 3 meses É uma árvore muito grande Porém, não alcançou largura ainda Por volta dos 4,5, 5 meses Que vai pegar aquela largura Perceba que são galinhas largas, ó Galinhas bem largas E com essa idade que ela vai ganhar peso Agora, a vantagem da galinha caipira balão É o seguinte Que com a mesma idade Que você teria uma caipira comum Com 2,5,5 E olha lá, 3 quilos Porque uma galinha caipira comum Pra dar 3 quilos Ela tem que ser muito, muito boa Entendeu? Então, a galinha balão Com a idade que a caipira pegava 2,5,5 A galinha balão vai pegar 5 quilos E se não mais Porque vai depender do tratamento da ração Que você for usar quando for filhote Pra crescer aí Conforme o desempenho da ave Conforme a ave tem na genética dela Porque se você pegar uma galinha balão E deixar passar necessidades nutricionais Com o esconde pequeno Ela não vai desenvolver o que deveria Dar ali uma raçãozinha Um milho triturado Se você prefere Mas sempre com uma ração Uma alimentação adequada Que a ave Ela vai botar aí Seu desenvolvimento pra fora Tipo um bichinho desse aqui Um bichão desse aqui Ele não iria pegar isso Mesmo tendo genética boa Ele não iria chegar esse tamanho Se eu não alimentasse ele normalmente Se eu deixasse ali jogado Passando fome É igual uma pessoa Tem uma pessoa desnutrida Ela não vai crescer Ela não vai desenvolver Só que mesmo pequeno Veja esse frango aqui Esse frango aqui veio da Bahia Um amigo meu trouxe da Bahia Estava com ele Ele é irmão desse aqui E veja a diferença A diferença é grande E quando a gente trouxe os dois No mesmo dia Certo? Quando eu fui buscar na Bahia Essa genética Veio os dois no mesmo dia E aquele lá era maior Aí esse aqui Quando chega aqui Deu uma ração pré-forte Uma ração misturada aí Uma pré-forte com ração de crescimento E o bicho disparou Hoje ele é bem largão É porque às vezes no vídeo Não dá Pra vocês perceberem direito Mas só quando eu pego Já tem vídeo dele no canal Que eu gravei Pegando ele E vocês conseguem ver o tamanho Só que o galo Daquele tamanho ali Ele é o menor galo Que eu tenho Ele do lado De um galo caipira comum Eu já botei aqui Peguei um galo caipira comum Ele tem bastante vantagem ainda Mas dos balões Das galinhas que eu tenho aqui Da balão Ele é o menor que eu tenho Mas se vocês verem O tamanho dos filhos Desse galo Você jamais diria Jamais você iria dizer Que é filho desse galo Mas por que? Ele tem a genética no sangue Entenderam? Ele tem a genética Ele é desse jeito Porque eu acho que Quando filhota Ele era desnutrido Deve ter adoecido De alguma forma E ficou desse jeito Mas ele carrega no sangue A qualidade das balão Então se você aí Adquiriu ovos Por exemplo E adoeceu os pintinhos Não cresceu muito Por conta da doença Eles passaram muito tempo Sem se alimentar direito Enfim Esses filhotes Eles vão dar filhotes bons Porque o que O que interferiu No crescimento dele Não foi a falta de cuidado Foi a doença Realmente que Fez com que a ave Não aproveitasse O máximo De sua alimentação Enfim E elas vão dar Aves muito Muito boas Eu tenho foto Desse galo Aqui Eu não tenho vídeo Mas tem foto Que é muito Muito grande De umas pintado Coisa linda A coloração É uma coisa De outro mundo Que Eu vou separar Não ele Mas o irmão dele O maior Aqui que eu tenho Vou separar ele Com todas as pintadas Aqui novamente Porque a turma Está pedindo muito Oves só Das pintadas As galinhas Deram uma brecada Boa na produção De oves Deram uma brecada Boa Então eu suspendi As vendas Eu parei Mesmo agora E só Lá para o mês De julho Final de julho Por aí Eu estou retomando Beleza Então pessoal A galinha Caipira A galinha Balão É uma galinha Caipira Leve em conta Caipira Pé duro Que você tem Em casa É a mesma Qualidade A galinha Porém É uma Pé duro Três vezes maior Entenderam O sabor Da carne É idêntico Não tem misturar Eu vou misturar Tal raça Com gigante negro Com não sei o que Para ter a galinha Balão Não tem isso Foi processo De seleção Processo Muito De muito Tempo Para chegar A esse ponto Não foi Da noite Para o dia Certo Aqui é Quase idêntica A regina Essa bichinha Aqui Muito bonita E para você Chegar a esse resultado Foi coisa De muito Muito tempo De seleção De trabalho E de Empenho Mesmo Um trabalho Ardo E paciente Beleza pessoal Espero que vocês Tenham entendido Para matar A curiosidade De muitos E saber Qual a diferença Da galinha Balão Para a galinha Industrial Seria Capira Melhorado Vermelho Pesadão Márcio Pesadão Enfim Forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser